Boa tarde, as centrais sindicais exigem que o governo atualize o salário mínimo nacional. Foi essa a proposta que levaram à reunião desta tarde da concertação social. Da agenda também faziam parte a reforma do IRS e as políticas de promoção de emprego. Os parceiros sociais voltam a reunir-se na próxima quarta-feira. O GT e CGTP visam já que o governo não tem desculpas para não aumentar o salário mínimo. Nós temos mais de uma centena de milhares de trabalhadores da administração pública que oferem o salário mínimo nacional. Ora, o governo não quer aumentar os salários e, portanto, anda a procurar portelar esta situação em conluio e em complicidade com as entidades patronais. Ou seja, todos dizem que querem aumentar o salário mínimo nacional, mas quando chega a altura todos arranjam desculpas para não o fazer. Ora, o que nós dizemos é que isto tem que ficar claro de uma vez por todas e mais do que discussões, é preciso concretizações.